Olha, eu acabo de receber a confirmação de uma pessoa morta em Guarulhos, na Grande São Paulo. Infelizmente, a chuva que atinge agora a região oeste da Grande São Paulo também varreu Guarulhos. Uma pessoa morta. Acabo de receber essa confirmação. Vamos conversar agora com o capitão Maicon Cristo dos Bombeiros, que vai nos atualizar os números graves, os números dramáticos desse início de noite, de terça-feira aqui em São Paulo. Pois não, capitão? Fala, Vati. Boa tarde novamente. A gente aqui já agora começa a contabilizar mais números dessa tarde chuvosa, de bastante volume de chuva. A gente está junto com vocês checando essa informação de Guarulhos. Isso a gente não conseguiu ainda te confirmar a respeito dessa vítima localizada ou não. Eu não tenho essa confirmação. Mas a gente começa a aumentar os números de chamados para pessoas. São três pessoas desaparecidas no momento que a gente tem esse chamado. Confirmado, né, bate. E também de ponto de alagamento. Capitão, nós temos essa imagem, inclusive, de Guarulhos. Não dá para mostrar, não dá para mostrar, evidentemente, porque é uma imagem que o corpo está boiando. Não tem necessidade de mostrar essa imagem. Mas nós temos aqui em mãos. E três e quatro pessoas desaparecidas. Os bombeiros pretendem anunciar alguma estrutura diferenciada para atender São Paulo nessa tarde aí, que faz muito tempo que eu não via tanta água simultaneamente no Estado? O Bati, a gente continua com a nossa força 100% na rua, fazendo esses resgates, essas buscas nessas pessoas desaparecidas. A gente conta da estrutura em São Paulo do GAED, que já foi acionado para essas ocorrências. O GAED é o nosso grupamento para atendimento quando a quantidade de ocorrências e de vítimas suplanta, ultrapassa a capacidade de atendimento das viaturas rotineiras, dos postos. Então, a gente já está com essa força a mais nas ruas, trabalhando nas buscas e resgates das vítimas na cidade de São Paulo e região metropolitana.